E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e hoje eu quero te convidar a aproveitar o saldo do saldo no Outlet na última quinta do mês. Coisa baratíssima, tá muito legal. E essa é uma prova de que você consegue aproveitar o que há de melhor, pagando um preço muito abaixo do normal com roupas de excelente qualidade, como essa, por exemplo, da Milano, aqui, onde eu paguei 8 euros. Então, tá sensacional. Junta a família, vem acompanhar com a gente. Vamos dar um passeio até Vila do Conde, na última quinta do mês acontece esse saldo. Estamos na época do saldo aqui em Portugal e tem desconto de até 85%. Tava mesmo sensacional e eu quero te convidar pra acompanhar com a gente, eu e seu por lá, beleza? Mas tudo que é lindo já começa com super like. Pra você que é de novo povo lindo, vem pra cá, tem vídeo compartilhando dicas, viagens, turismo, imigração, muito imóveis e tudo que a gente vive por aqui e a nossa rotina, beleza? Pronto, e hoje a gente tá aqui direto do Outlet Vila do Conde. Aqui é um lugar que tem desconto maravilhoso. Tá ali, você consegue ver logo na porta, já tem saldo de 80%. Não sei se a câmera vai chegar lá. Aqui é uma opção interessantíssima pra você ter roupas de muito bom gosto, por um preço muito acessível. Toda a última quinta do mês tem um super desconto e hoje, pra além disso, ainda é o mês com o maior saldo do ano, que é um saldo extra. Então, tem o saldo do Outlet, tem o saldo da última quinta do mês e tem o saldo do saldo. Então, hoje realmente é um dia de aproveitar e garantir o que há de melhor a gente que tá aqui e vamos mostrar tudo pra você de como vai ser nosso dia. Bora com a gente. Saldo de 80% até 29 de fevereiro. Só chegar e entrar. Dica do coração pra você que tá se organizando pra vir pra cá. Venha cedo. Ela vai ao beijão com jeito pra lá. Vão ver a parte dela. Se quiser, ela vai gravar também pra você acompanhar tudo, tá? Vou fazer essa parada pra ganhar tempo. Quando tá cedo, tá tranquilo ainda. Daqui a pouco isso aqui fica lotado e tem outra fila. Inclusive, ali é onde tem mais fila. Adida, Puma. Vou começar aqui pela Tomy, se calhar, da Investidores. Vim aqui nessa sede agora porque eu quero ver um tênis. Se eu tô usando muitos desses assim ou sapato social preto, mas eu não tenho ele castanho. Que é uma cor que é muito importante pra compor. Por exemplo, essa aqui. Com esse tênis aqui eu quebro muito. E eu preciso às vezes por situações mais formais, com escritura. Pra uma coisa mais formal. Ter um calçado mais formal com a diferença. E aquela cor ali é muito importante. Então vou aproveitar por aqui. E já tô aqui, inclusive. Ó. Um daquele, por exemplo, assim, interessantíssimo. Já me dei aqui no Instagram. Meu filho de verdade. Já vou pegar aqui umas dicas maravilhosas desses. É mais pra essa pegada aqui. Tá vendo? Essa roupa aqui é super mais formal, mas com esse tênis aqui dá uma quebrada. Então é mesmo pra... Pronto. Tipo assim, pra cá. Como esses assim, ó. Entrou aqui na Lefties. Ó. Eu achei essas blusinhas aqui. Mesmo de usar no dia a dia. R$2,99. Então eu vou levar pra tá usando aí no meu dia a dia mesmo. Porque eu achei elas bem bonitas. Gente do céu. E olha isso daqui. Saia por R$1,99. Saia jeans. Aqui tem vários tipos de calça, ó. R$5,99. Olha isso daqui. Short jeans. R$2,99. Entrei na Lefties. E achei várias coisas de R$1,99. R$2,99. Então eu comprei várias coisas e paguei R$27,00 nesse saco cheinho de coisas. E eu aproveitei e comprei também coisa de verão, né? Blusinha assim de verão que tava R$0,99. Achei bem legal e comprei também. Olha o que eu tava falando, ó. Esse tênis aqui custa R$110,00 e ele tá com 75% de desconto por R$27,00. Agora não tem todos os tamanhos. Tem R$38,00, R$36,00 e R$36,50. R$37,50 também. Então não tem todos os tamanhos. Olha isso daqui. R$9,90. Você é doido? Ó. R$39,90. Milano. Milano. De R$49,99 por R$9,99. E deixa eu só falar mais uma coisa. São R$9,90. E eu tenho mais 20% de desconto. Então fica 2 euros mais barato. É isso mesmo, tá? 8 euros. É isso, eu sei. Loucura, né? Socorro. Opa. A new wardrobe. The entire wardrobe is going to be changed. Vamos trocar o Guadaúbe inteiro de uma vez. E deixa eu só mostrar um pouquinho pra vocês antes, porque esse aqui já é um dos novos looks agora. Esse aqui é Zara. Composto todo de Zara. E agora vamos fazer uma troca aqui. Vamos também fazer um teste com a Milano aqui. Estou todo composto aqui. Toda essa organização. Vamos ver os próximos. Testar basicamente com essa camisa, porque eu não tenho calças pra essas combinações. Mas vamos ver como é que elas ficam. Se você não tá pronto pra essa conversa, socorro. Não tem nada a ver com o que eu tô hoje, mas olha o caimita dessa camisa. Olha como ela veste bem. Você tá doido? Isso aqui no verão eu dobro. Já tá pronto pro verão. No inverno eu meto o sobretudo. Ou uma camisa por baixo pra segunda tela. Perfeito. Vamos pra próxima. Já fiquei triste. A maioria é XL. Como é terceiro saldo, o número M e L, né? Que é o M e o G do Brasil. Eles acabam muito rápido. Opa. E fica XL, né? Que é o GG. O caimento não fica legal. Seria M ou o ideal é o L. Esse aqui já. Muito grande, tá vendo? Não vale a pena. Vale a pena. E essa vai ser a minha primeira nesse modelo aqui, né? Aqui tá fechada, é claro. Tô só experimentando. Mas vai ser uma comida assim. Adorei. Caiu muito bem. Não tem pena que as outras não ganham a XL. Essa tá maravilhosa. E essa aqui é a outra também que eu nunca usei nesse estilo. Tá vendo? Claro. Pra ter secado. Na roupa combinando. E eu posso usar assim no inverno ou assim no verão. Tá? Dá pra usar aqui, ó. Só fiz dobrar a manga. E nem dobrou ele bonita. Dá pra fazer isso bem ajustado, bem organizado. Fica top aqui de frente. Não gostei. Caimento, ó. Sensacional. Aquele tipo de roupa que é social, mas você se sente muito bem confortável. Bom, e essa pedra da hierra vai ser a única que eu vou abrir essa ação. Não é o melhor caimento. Pera. Aqui, ó. É um L. Ela é um XL. Ela fica bem baggy, bem solta. Mas como é pro verão, se calhar eu vou usar uma pegada mais... Quando for passear com as crianças e tudo. E quando for fazer uma visitinha, eu meto aqui ela ensacada aqui, ó. Já resolveu, tá vendo? Menta aqui um blazerzito por cima. Tá bom. Volta com a família. Ficou legal. E, ó. Você não vai acreditar, não. Quanto você acha que é? De 50 por 9,90. Então, mais 20% de desconto. Pronto. Saímos aqui nos nossos assuntos e... Aí, essa aqui. Olha isso aqui, mano. Tava pela metade do preço. Isso. Ainda é um bocadinho. Mas pronto. Eu já comprei mesmo a Ralph Lauren nessa aqui. E aqui é... Só cai e meta essa roupa aqui. Calça. 9,90. Cara, não precisa ir em outras lojas daquelas super low cost. Você consegue aproveitar o saldo e se vestir super bem. Vem aí. E é com o que eu quero. E agora nas calças. Já esperei bem ter essa azul. Ficou sensacional. Uma pegada mais casual. E mais elegante aqui, ó. Daquela que eu gostei. 9,90. Não precisa gastar muito. Você vai gastar certo. Faltaria. E eu para terminar agora direto de Braga. Já estou indo na Zara Blazer. O que é que falta agora? 29 euros aqui. Aí. Barato demais, mano. Você é doido? Muito bom. E ó. Por acaso, esse casou bem. Que eu quero mesmo que é do tom da PD aí. De 89. Por 29. E já no dia seguinte. Aproveitando o estilo solinho maravilhoso. Olha a quantidade de coisa que está aqui, mano. Olha a quantidade de coisa que está aqui. E você não vai acreditar nos preços. Está surreal. Está surreal. Vou mostrar alguma coisa para você. E para o Sul também. Mas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de roupa. De muita, muita, muita qualidade. Pelo preço super acessível disso aqui. Olha. Está mesmo surreal. E eu já estou agora de calça da Suits. Extremamente confortável. Muito, 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 muito gostosa. E por falar em confortável. Está ali em floquinho. Muito de boa. Peça aqui para o trabalho. Você já viu. Olha isso aqui, ó. Surreal. De 100 euros. Por 9,99. Vamos já colocar para sair para trabalhar. Essa é da Suits. Que faz a máximo duty também. Essa também é de lá. É o mesmo esquema dessa preta que eu estou agora. É aquela mesma coisa. Essa aqui é uma com a mochilha no provador para você. Não consigo achar o preço, tá, viu? Mas pronto. É o mesmo esquema daqui. Estava de 100 por 14. Essa aqui estava de 100. Baixou para 34. E agora é 14,99. Tá? Da Milano. E da Pedro. Ai, está aqui. Ficou tudo amassado. Essa loja aqui é top, ó. 50. E está aí mais um capítulo compartilhado com você. Um pouquinho desse dia. Já estou com roupa nova. Tudo, tudo que eu comprei deu... Lá na Outlet deu menos de 100 euros. E depois o blazer, nas cores ali da PD, ficou 29 euros, como você viu. Tá? Teve também as roupas de besão, também foi menos de 100 euros. Então, é muito acessível. A gente já adiantou roupa para o verão. Eu já só preciso de mais um blazer. E pronto. Acabou. Já não preciso de mais roupa para esse ano e nem para o ano que vem. É basicamente uma coisa pontual ou outra ali que vai entrando. Mas já está tudo. E você vê. Por 100 e tal euros, eu tenho roupa realmente de excelente qualidade que vai durar anos. Então, vale muito a pena. Já fica a dica. Última quinta de cada mês. Beleza? Me conta nos comentários aí se você já foi lá. Se gostou das roupas. E vamos a isso, meu povo. Nunca deixe de sonhar, mas deixe de ser um like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá que tem vídeo sempre compartilhando dicas com você, com sua família, da rotina da gente que mora por aqui, ao longo desses quase já seis anos em Portugal. Então, é isso foi o capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Sejam todos um ótimo dia. E até o próximo capítulo. Tchauzinho.